Um dente de alho, meia cebola, dois tomates bem maduros, pique tudo bem fininho e reserve. Sua TV vai parecer cinema. Chegou o sinal digital da RBS TV em Blumenau. É som e imagem de cinema na sua TV. Saiba mais em rbstvdigital.com.br. RBS TV. A gente faz com você. RBS TV.